1, 2, 3, FUNK IT! Boa tarde galera do YouTube, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um Passeio da Larissa e hoje com convidados especiais. Monique, a rainha das flores e mamãe, a mamãe aqui. Coisa linda. A gente vai entrar aqui no Casa Coro, aqui no Rio. Vamos começar nosso passeio pela casa. Eu vou mostrar tudo para vocês, eu espero que vocês gostem do passeio, porque mal cheguei e já gostei, tá? Um beijo, fica aí com o passeio. Tchau, tchau. 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 nada comigo, porque quem quer reformar a casa levanta a mão tudo bem, né? gente, tô doida pra ir lá fora olha isso vocês vão comigo gente, nessa sala tem um piano mamãe vai tirar foto no piano eu também queria dizer aqui que eu queria aprender a tocar queria, porém mães fazendo a gente passar vergonha desde que nasci tadinha, te amo mamãe gente, eu não posso fazer uma cadeira já sentei uma lá na frente essa aqui e essa roda adorando adoro ficar rodando na cadeira só coisa linda vocês viram essa sala aqui? parece a varanda a proposta do Casacor esse ano é juntar o clássico com o moderno numa pegada diferente tô vendo muito muito material não é assim como é que chama, gente? material orgânico tipo madeira palha muito verde então tem muita planta muita coisa assim olha olha isso aqui tô adorando vamos continuar agora esse aqui atrás de mim é o espaço biblioteca cada espaço aqui é assinado por um arquiteto diferente, gente que entrou na proposta do Casacor, né? eu tô aqui do lado de fora e eu vou mostrar pra vocês lá dentro e eu vou mostrar pra vocês acabei de achar meu home office e quem não quiser que se mude de casa vulgo, marido, tá? desculpa mas gente, isso aqui é muito lindo vou botar aí pra vocês verem o o apanhado aqui do do escritório pra vocês verem como é que vai ser o meu escritório no futuro eu não sei onde eu tô entrando o que é isso? é tudo branco tô entrando aqui achei esse é o banheiro, gente? Larissa, olha essa banheira meu Deus qual a água que você quer? equilíbrio eu quero todas a gente abre um pouquinho de tudo? então, Larissa faz um vídeo você falando mas você vê o que você tá precisando eu tô precisando de que, gente? meu Deus eu acho que esse é o banheiro mais não sei se é o mais lindo que eu já vi mas é um muito perfeito é maravilhoso tem que ter um espelho olha, gente estamos no banheiro eu me perdi vim parar no banheiro olha o meu look coisa mais linda o vaso ali escondido essa pia redonda, gente que coisa louca isso eu não ia sair desse banheiro nunca mais que é só falar pra vocês olha esse chuveiro ai, gente maravilhoso vamos pro próximo entrei na varanda isso é uma varanda gente, a varanda nem é tão grande sabe? ela é curta mas olha isso aqui ficou tão lindo vou andar com vocês aqui olha elas tão doidas nesse negócio de vinho aqui ó uma varandinha dessa no Rio de Janeiro, gente isso sim estou apaixonada num quadro já encomendei com a minha pintora profissional gente, olha isso aqui a gente entrou isso aqui é um quarto do casal é a entrada do quarto do casal queria um quarto desse pra mim mas olha isso aqui ali ali fica a cama e aqui olha que lindo do outro lado é o banheiro que eu acabei de sair e a gente veio pela varanda vamos olhar o quarto eu vou colar de mesa esse é feito com coisas de árvores muito bonito aqui é a sala íntima de óbito embaixo das arquitetas Tatiana Mendes e Tatiana Lopes e ela traz uma proposta de um ambiente com múltiplas funções então atrás de você cria uma frase nesse livro um nome óbito esse painel vai com grafite de bom velozeone e ela traz bastante cores porque isso aqui é muito lindo estamos nos quartos agora olha o teto vou pegar o teto olha que lindinho um quartinho de criança essa o não não a e e e e e Próximo quarto Você tá dentro do mar Né? A suíte de hóspedes Com duas camas de casal Com esse painel lindo Cheio de pinturas Esse vaso, gente Olha isso, ele está fazendo tudo sozinho Eu não gravaria se não fosse um vaso especial Luz azul Meu Deus, vai cantar também Vai botar MPB Não faz cromoterapia, minha filha Gente, que lindo Não faz nada por causa da luz Tem que ter a pressão de alguém sentado Não, a gente prefere não Deixa sem a pessoa ali Gente, eu vou mostrar esse banheiro aqui pra vocês Que eu não estou acreditando Então, gente Mãe, é da Deca também Você resolve, bota uma na tua casa Me dá um de presente Eu vou mostrar pra vocês esse banheiro Ninguém vai acreditar O que é esse pé, minha filha Que tem essa imagem do pé? O banheiro do... O banheiro de quem? Tem a imagem do pé Gente, olha só Se for me chamar pra casa de vocês Eu demando, eu exijo Um banheiro desse Que eu já sou louca por o quê? Uma banheira Que eu já tô doida Banheiro Aqui, ó Me fotografa aqui Banheiro Foto da Thumb Vamos fazer no banheiro Sim Tchau 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 Minha filha tá muito feita Eu não tenho... Eu tenho a meio A meio De repente De uma vez Nossa Nossa Olha o que é o quadro de imagem Cadou 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 Você já fez um recado comigo Gente, adorei isso aqui Mandem oi pro meu vlog Oi O que vocês estão achando? O máximo Várias ideias Mamãe quer fazer isso aqui de que, mamãe? Ai, não vou falar Não, eu vou falar Porque ela falou que ia botar papel higiênico ali, ó São cartas de amor Ela ia botar papel higiênico pro hóspede Nunca vai faltar, né? Acabamos a casa Olha só, aqui dentro da casa E agora a gente vai descer Vamos pra parte de trás E óbvio que a gente vai no restaurante Que a gente não é boba Vamos todas comer Gente, vou gravar aqui a melhor Acabei de perguntar pra menina ali na frente Linda menina Com medo da câmera E ela me falou que essa aqui é a foto da casa original Como era E vou mostrar pra vocês como é que eles fizeram aqui agora Que é o espaço da biblioteca Eu já passei aqui antes Mas eu queria mostrar pra vocês como Que era a diferença do antes e depois Ela era no banqueiro da época E ele comprou a casa Pra dar de presente pra ela Nossa, um marido desse comprando uma casa Nossa, cara E aí ele passou seis anos reformando Pra ficar aqui do gentinho que tá hoje A reforma começou em 1964 e terminou em 60 E eles residiram aqui durante 40 anos Ele faleceu em 2002 E ela faleceu em 2019 com 91 anos E ela já tinha esse desejo Que essa casa virasse um patrimônio histórico Por ser muito religiosa Pode falar, pode falar Ela decidiu voar pro Museu de Arte Sacra em São Paulo Ui, desculpa aqui Pesada, hein? Imagina A Intana Cabela Casacora Que vai virar um museu Onde as peças que o Cabela colecionava Vão ser expostas Gente Nossa, é linda ela, hein? Linda demais Por isso que ele comprou essa peça pra ela Oxi Verecedora Nossa Gente Ela devia ser um amor Já tô gravando aqui Porque eu vou baixar com certeza esse livro Vou ter pra mim Vou ler Nem precisa entender É verdade Eu vou procurar O link Ah, tá bom Tchau, que deu Amor, eu vou te procurar depois Eu tô... Qual o nome? Vitória Você se importa de aparecer, não? Não, eu não sei Era ela Era ela A última dona Que doou pro museu Gente, tô aqui com a Vitória Já entrevistei uma outra menina linda Que ficou com medo de aparecer Pra saber a história da casa, né? E eu tô aqui impressionada com a beleza Da última dona Mas é isso A casa tem linda A história também é muito linda Ganhar de presente Uma casa dessa Uma casa dessa química Mas é muito linda Ciro, tá vendo esse vídeo, meu amor? Então Eu gostaria de uma casa Gente Vim aqui no hall de novo Mostrar pra vocês Esse vaso aqui Vamos subir aqui a escada Enquanto eu falo pra vocês Que o par desse vaso Está em Versailles Sim Que só tem ele mais um no mundo E eu vou mostrar de novo pra vocês Que eu passei rápido Eu Ignorante Não sabia o que que era Por isso que a gente pergunta, né? Esse vaso aqui No meio Coisa mais linda Gente 70 metros de parada de cozinha Coisa linda Não é Coisa maravilhosa Adorei essa coifa com os pratos Deixa eu lembrar aqui Bem pra lavar a louça Linda e maravilhosa Aqui A gente acabou de sair da casa Estamos aqui Na casa Mamãe está ali Pedindo uma foto E vimos aquilo ali Todo mundo ali tirando foto Tem vários balanços O que que a gente vai fazer? Se balançar Obviamente Deixa eu mostrar pra vocês A gente saindo Acabei de sair da cozinha Que é por onde a gente sai Oi, Manique Ó Saímos da casa A cozinha Isso aqui tudo, gente Lindo Parece pouco Mas é muito gigante Tem 70 metros quadrados Gente Não podemos ver uma coisa diferente Dentro desse 3, 2, 1 Agora vamos Explorar aqui É só pra vir aqui em cima Gente Todos os lugares aqui São um encanto São lindos Essa casa Existe desde 1800 Alguma coisa Peguei todas as informações Vocês viram o livro Da última senhora Que morou aqui E eu vim aqui trazer vocês Olha aí Que maravilha Elas já foram ali Aquilo ali A gente vai comer agora No restaurante Aqui tem restaurante Aqui tem café Aqui tem banheiro Aqui tem tudo Dá pra passar o dia Eu vou continuar aqui Um monte de gente olhando pra mim Como se eu fosse doida Não sou, né, gente? Mais ou menos Olha que coisa linda Aquilo lá Vocês sabem que eu adoro Esse tipo de estrutura Então Eu vou entrar Vamos entrar no No restaurante Posso ficar gravando A cara de ninguém, né, gente? Uh, u room Uh, u room Uh, u room Gente, não aparece, mas ali é o Cristo, tá? Tô aqui no sovaco dele, bem aqui. E isso aqui é o que você vê quando a gente chega no Casacorra. Gente, foi isso. Já almoçamos aqui. Esse aqui é o café que a gente veio visitar pra tirar foto. Esse foi o Casacorra aqui do Rio. Vai ficar até dia 6, eu acho, de junho. O máximo. O Casarão é lindo, tudo lindo. Os arquitetos estão de parabéns ao máximo. E é isso. Um beijo. Todas as informações vão estar aqui na descrição. Tchau.